E aí, eu sou o Guba Oliveira e no vídeo de hoje eu vou te mostrar a música mais difícil do ACDC. Então vamos lá! Guba Oliveira Bom, eu toquei aqui pra vocês basicamente todas as partes de Who Made Who de 1986 e essa música é com certeza a música mais difícil, vocês viram que o solo tem até tapping. E obviamente eu resumi a música, toquei o riff do verso, toquei o refrão, o pré-refrão e fui direto pro solo. Mas essa é com certeza a música mais difícil e infelizmente eu não tenho uma SG da hora que nem a do Angus Young pra demonstrar. Bom, e se você quer me ajudar a conseguir essa SG maravilhosa, não se esqueça que eu tenho um curso online que eu te ensino a ficar foda na guitarra e dominar todas as técnicas e tudo de teoria pra você literalmente virar um mestre na guitarra. E também, te lembrando que eu dou aulas particulares, é só você me procurar no Instagram. Beleza? E bom, por que eu escolhi essa guitarra aqui em específico? Porque vale muito a pena falar sobre o timbre, porque uma coisa é o seguinte, o ACDC, eles não usam ganho. Eles usam um pouquinho, tipo assim, o mínimo do mínimo do mínimo do ganho. É praticamente clean. Inclusive se eu abaixar um pouquinho aqui o volume da guitarra, ó. É um clean. É praticamente clean. E eu peguei essa guitarra aqui porque é o captador com saída mais baixa que eu tenho. É um Seymour Duncan Custão 5, ele tem uma saída média mais ou menos. É muito bom pra hard rock, então é por isso que eu escolhi essa guitarra. Então vamos lá, o que que acontece aqui no riff principal? A música tá em Dó maior e a gente segue no riff principal, a gente faz arpejos seguindo os acordes. Que são Dó maior, Lá, maior também e Sol. E assim, uma coisa que você vai perceber é que se você for ver um cover ou outro dependendo, ou você for ver o clipe, especificamente o clipe. tanto faz, né, porque o clipe eles nunca tocam de verdade. Mas pra gravar essa música, o Angus Yang, ele afinou a corda Ré um tom abaixo, pra ele poder usar a corda solta. E ele afinou a mizona em Sol, ou seja, um tom e meio acima, pra poder também fazer com corda solta. Mas eu vou te passar do jeito que ele toca ao vivo, que é do jeito normal, com a guitarra na afinação padrão mesmo. E vamos lá. A gente fica fazendo um pedal point, aqui, em essa nota de Dó. Se você não sabe o que é pedal point, então confere minhas outras aulas, as aulas que eu fiz na Shred Week, que estão disponíveis, inclusive. Ou meu curso, né, vou fazer aula comigo. Enfim, a gente fica fazendo um pedal point nesse Dó, fica voltando aqui nessa nota aqui. Terceira casa da quinta corda. E a gente vai ficar variando entre essas notas aqui na quarta corda, na corda Ré. Fá, Mi, Fá, Sol, Três, Dois, Três. Então vai ficar isso aqui bem lentamente. Então você vê que eu fico aqui. Sempre que eu toco uma nota, eu volto pra esse Dó. Então é isso que é o pedal point, basicamente. E é esse o riff. E qual que é a grande dificuldade dele? A gente fica sempre mudando de corda. A gente não fica só na mesma corda. É tudo palhetado alternado, o que já é também difícil, né, fazer tudo coordenado e certinho. E o que você tem que tomar mais cuidado? Você não quer que isso aí dessa forma aqui, ó. Você viu que soou tudo ao mesmo tempo sem parar? Então o que você vai querer fazer? Você vai abafar somente a quinta corda. E vai deixar soar a quarta corda. E é assim que você vai conseguir tocar de uma forma limpa esse riff. Beleza. Agora pro próximo acorde a gente vai fazer a mesma coisa. O que a gente fez aqui, basicamente? Foi da nona pra terça. O que a gente fez aqui, basicamente? A gente foi pra quarta, né, décima primeira. Voltou pra terça, quarta, quinta, quarta, terça, quarta. E a gente vai fazer a mesma coisa com o Lá. Só que no caso de Lá, a gente pode usar a corda solta. Aqui é o Lázão, né? Eu quero que de novo que você repare em quão pouca distorção eu tô usando. Olha só. Se eu toco fraquinho, olha só como é que fica. É muito importante falar isso, principalmente por causa do timbre. Então vamos lá. No Lá a gente vai fazer a mesma coisa. Só que, né? Só que ao invés de fazer dessa forma, eu gosto de fazer com corda solta. Então a gente vai ficar. E aqui sem abafar, né? Então Ré, Lá, Dóstenido, Lá. Ré, Lá, Lá. E repete. E é importante que você faça sempre uma coisa. Que a tônica de cada arpejo seja com uma paletada pra baixo. Pra você paletar mais forte, pra ser o tempo forte mesmo. Pra dar esse destaque, no caso, né? E a gente faz o arpejo aqui no caso de Dó. Com outside picking. Bom, o Sol. Isso que a gente fez no Dó, a gente vai fazer a mesma coisa aqui no Sol. Então... Então a gente vai subir tudo. Pedal point vai ser aqui no Sol. Terceira casa da sexta corda. E as notas que a gente vai variar vai ser o Dó, Si, Dó, Ré. Três, dois, três, cinco, três, dois. Na quinta corda. E é esse o riff. É um riff bem complexo, né? Mais difícil do que Thunderstruck, porque Thunderstruck a gente só fica numa corda só. E é esse o riff. O refrão, ele é bem simples. Que a gente só faz dois acordes. Que é o Dó maior. E depois o Fá Sus 2 Que é o Fá com nona Ou no caso a gente fala com segunda Porque não tem terça, a gente não toca terça Fica só a quinta Tônica Aqui A segunda E a quinta Não tem terça esse acorde Se tivesse terça a gente chamaria Fá com nona Como não tem a gente chama Fá Fá, Sus 2 E a gente só varia Entre esses dois acordes E aí tem uma Coisinha que eles fazem no pré-refrão que eles ficam Sol Fá Dó Fá Sol E volta aqui do pré-refrão E aí o solo é bem bacana Porque é o primeiro Não sei se é o primeiro ou o único solo desse DC que tem tapping Eu não sei se existe algum outro Não sei se o que ele faz em letter B rock é considerado Mas esse aqui é tapping, tapping mesmo Então eu vou tocar em câmera lenta Eu não vou passar tão detalhadamente o solo Porque eu vou me concentrar mais no riff principal Mas vamos lá No solo a gente muda pra lá menor Que né É a mesma clave Que dó maior E a gente faz essa frase aqui Volta pro lá aqui E o que que é a gente fazendo aqui ó Fica tudo na misinha Fica Então fica Dó Lá Mi Si Lá Mi 8 5 0 7 5 0 Aí aqui a gente vai ficar na segunda corda Casa 6 3 0 Sem palhetar né E a gente vai subindo as cordas Aí vai ficar esse padrão aqui 3 5 0 E a gente faz isso até a mizona E aí o tapping a gente muda pra lá maior A gente vai ficar com a mão esquerda aqui na casa 7 E aí o tapping vai ser na décima terceira Décima quinta Décima sexta Décima oitava E vigésima primeira Só que no caso o Amos ele usa palheta pra fazer o tapping Então fica E aí volta tudo de novo E essa é a música Bom se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar o seu like Colocar aqui nos comentários o que você achou Se você já conhecia essa música Que essa música é Vamos dizer que é lado B do ICDC Entre aspas né E me fala se você gostou dessa aula Não esquece que eu estou dando aulas particulares Se quiser É só me chamar no Instagram Arroba Guba Andréleine Oliveira A Vou deixar aqui né E também O meu curso A arte da guitarra Se você quiser virar um guitarista completo Tem minha mentoria 24 horas por dia Tem 500 mil aulas lá E eu vou sempre te guiando e falando o que fazer Beleza? Então é isso aí Falou E até a próxima